Você é um baita de fofoqueiro, Ricardo Hum, tá, eu sei que vai sem querer Mas toda vez você vai sem querer Se você me diz que a professora ficou brava comigo É claro que a minha mamãe vai querer saber o porquê, né? Ô cara, você parece a tia Adriana A mais fofoqueira da família Oi tia Adriana, tudo bem?